Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica, e no vídeo de hoje, em homenagem ao mês das mulheres, nós vamos falar sobre Isabel e Esaía. Pra você que não sabia, a Armênia dedica mais do que um dia no ano pra homenagear suas mulheres, dedica um mês inteiro. O mês da mulher se inicia no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que inclusive lá é feriado, e termina no dia 7 de abril, Dia das Mães e da Beleza. Durante esse mês, acontecem diversos eventos no país, como palestras, exposições, debates, oficinas, entre outros, focados na mulher e na conquista de igualdade. E é nesse contexto que hoje a gente vai contar a história de uma das maiores guerreiras modernas da Armênia em questão de luta social e igualdade. Isabel Esaía nasceu no dia 4 de fevereiro de 1878 como Isabel Hohanesyan, em Skutari, uma província da Constantinopla, hoje chamada Istambul. Estudou em Paris, onde conheceu e se casou com Dicrã e Esaía. Em 1895, publicou seu primeiro poema aos 17 anos, chamado Ode à Noite. Foi publicado numa revista literária armênia de Paris. Após a Revolução dos Jovens Turcos, em 1908, Isabel voltou para Constantinopla com seu filho Hrant. Foi então que ela se consolidou como escritora. Em 1909, ela publicou uma série de artigos sobre os massacres de Adaná, onde mais de 2 mil armênios da cidade foram mortos em um ataque de turcos otomanos. E, posteriormente, publicou esses artigos com o nome de Entre Ruínas, em 1911. A partir de então, suas obras, principalmente novelas e romances, passaram a ter um caráter muito mais revolucionário. Em 24 de abril de 1915, início do genocídio armênio, Isabel era a única mulher que estava na lista de figuras públicas armênias a serem presos e executados. Porém, conseguiu fugir antes de ser presa e se exilou na Bulgária. Pouco tempo depois, ela voltou para a região da Cilícia para ajudar outros refugiados e órfãos. Em 1917, Isabel publicou sua primeira obra sobre o genocídio, A Agonia de um Povo. Também publicou memórias de suas experiências em Minha Alma no Exílio, em 1922. Algum tempo depois, em 1933, decidiu levar sua família para a Armênia Soviética. Lá, ela escreveu seu trabalho mais conhecido, Os Jardins de Cilidar, uma narrativa sobre a sua infância e a vida da comunidade armênia em Constantinopla. Durante os anos na Armênia, Isabel tornou-se professora da Universidade Estadual do Ilevan, onde ensinava francês e armênio. Em 1937, durante o grande expurgo de Stalin, foi acusada de nacionalismo e foi presa. Pouco se sabe sobre as circunstâncias de sua morte, mas acredita-se que tenha morrido em 1943, na Sibéria. Durante todo o período que esteve em Paris e na Armênia, Isabel se dedicou a escrever diversas obras literárias sobre lutas sociais, direito das mulheres e outras minorias e lutou por uma comunidade mais justa e igualitária. Várias de suas obras foram traduzidas, adaptadas e transformadas em peças e até filmes. Em 2009, foi lançado um documentário sobre sua vida chamado Encontrando Isabel e Essayen. Muitos de seus livros e poemas podem ser encontrados na internet, mas grande parte deles foi traduzido apenas para o inglês. Se você gostou desse Explica e quer ver os anteriores, além de acompanhar as próximas edições, acesse estaçãoarmênia.com.br e siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus